Ainda antes de uma peça que tem a participação dos alunos que têm estado a trabalhar durante a tarde, nós vamos apresentar um ponto que vai apresentar ainda mais um, que é da minha autoria, chama-se Lá e Lá e Lá, e vai ser o título do trio triplo. E o que vão perceber é que as três cordas funcionam inicialmente em conjunto, os três sopros, entre aspas, a voz, durante muita parte da peça, assuma papel quase instrumental, também funciona como um pedido, e depois também, o salário, a intenção também, inicialmente, funciona como um pedido. Na segunda parte, o trio é outro, são os três graves, contra os três amigos, com o poema que é um poeta austríaco do início do século XX, que se especializava em poesia por nonsense. E este texto não quer dizer rigorosamente nada, nem tem palavras. É ae. Tchau, tchau. 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 Tchau.